Bom dia galera, chegando na feira, hoje segunda-feira é dia de trabalho Terminar essas quatro palminhas, fazer os passarinhos, que já tá feito, eu vou cortar Os passarinhos já tá por aqui, agora eu vou Fazer esses, cortar os passarinhos Pegar no trampo de novo, o salão tá lá acontecendo e... Vamos ver o que a gente... Dá pra fazer hoje Vou cortar um... Periquito Vou fazer esse periquito Vou ver como que tá aqui, o suporte Tá ajeitado aqui É o... Vou ter que comprar um... Um negócio daquele de segurar o celular Aqui a briga é grana Pra fazer as coisas, dá muito trabalho com... Esse suporte é um... É complicado, hein Tem como a pessoa trabalhar direito com isso, não Vou ver se eu prendo aqui no meio das prendas Fica assim, acho que... Assim parece que tá melhor um pouco Cadê o... É complicado de eu trabalhar assim, hein Vamos tentar, né Fazer o que... O que der pra fazer Comprei um suporte na internet Veio... Só os elásticos O de pegar o celular não veio Deu uma raiva Papaganda enganosa tem demais na internet, hein A pessoa comprar um... Uma coisa pra fazer um filme Uma gravação Aí vem só os elásticos Dizem que vinha com... Com suporte da cabeça Suporte de peito oral Pra pessoa gravar vídeo E na hora que chega Só chega dois elásticos Por 78 reais Isso é um roubo gota serena Aí é roubo, viu Acaba falando um negócio desse Com o brasileiro ré Brasileiro ré sofrido As cabas se regam Está de internet E muita coisa que é... É propaganda enganosa E o caba não vai não Que o caba... Feito nem... Não entra na... Sem estud... Um negócio de um profissional não Que o caba se lasca, viu Aí estou aqui desse jeito Gravando vídeo aqui A maior dificuldade do mundo Prendendo aqui esse negócio aqui no meio das pernas Ô minha nossa senhora Mas Deus é grande Um dia Macaco ira gente Acabou morando no interior Nem pra comprar as coisas tem direito Graças a Deus o salão está bem Vou até mostrar a vocês como é que eu estou gravando aqui Vou tirar o salão daqui Olha aqui Só sair preso no meio das pernas A maior luta para fazer um vídeo Tá vendo? O bom é o dia a dia Acaba mostrar o que é que está fazendo Ah minha nossa senhora Deixa eu diminuir o rei aqui Pra ver se É complicado gravar desse jeito Não tem nem posição pra pessoa fazer as coisas Homem pelo amor de Deus O que é que eu faço aqui? Deixa eu ver que negócio Como é que faz pra rodar essa tela pro outro lado? Aqui é que eu não sei mexer nisso não Aí dá bexiga Vamos tentar aqui na luta mesmo Eu não vou riscar ele não Eu vou só fazer o bico aqui Os olhos Porque a gravação aqui Eu estou vendo que está Eu tenho que procurar um jeito melhor Porque aqui está meio ruim Vou só fazer o olho O outro olho Aqui eu tiro uma baixa aqui Porque tem uma baixa Porque Assim é meio ruim de fazer as coisas Mas é isso aí Eu disse que ia mostrar o dia a dia O dia a dia é isso aí É Sem corte Sem ag Sem estar com Riquififo danado É mostrar o que é No dia a dia Cheguei Graças a Deus do salão Já estou em casa O salão está lá rolando São João de Campina Grande O maior São João do mundo Dizem que é Eu não sei não Mas certo é Já que dizem A festa é muito grande mesmo Dizem que tinha quase 80 mil pessoas Parece que foi sábio Mas foi sábio Quase 80 mil lá Para Natanzinho Foi muita gente Buraco na vez vou por aqui isso aí é feito na lixadeira já deixou assim agora estou só esculpindo e tirar esse excesso aqui que fica quando uma pessoa risca e coisa já já mostro a vocês como é que está vocês vão vendo aí o processo de como é que é feito o bico, os olhos não vou riscar ele não porque vai ficar muito comprido e a posição aqui também não é muito agradável para vocês verem não não dá para vocês verem direito não dá para eu fazer direito é complicado você olha que já está quando começa a tirar essa pata aqui fica diferente vai ficar parecido com periquito da catenga sem falar na posição aqui que eu estou fazendo se eu não alegar da coluna a situação que eu estou fazendo essa Vamos lá. Falta pouco, falta pouco, galera. Só isso aqui, aí eu mostro a vocês, aí o outro é riscar, mas eu não vou riscar não, porque a posição aqui não tá muito agradável não. Vou procurar um jeito pra quando eu estiver trabalhando, mostrar a você o dia a dia, né? Porque desse jeito aqui não vai não. Tirar mais o excesso aqui, ó, que o risco tá aqui. Tirar mais, porque senão fica com o bico muito comprido. Bom, daqui tá melhor. Agora eu só vou afinar o bico de um lado e do outro, que é pra ficar... Tchau. 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 Obrigada.